Fala galera ligada no canal Cibernético, estamos aqui para mais um vídeo novamente com o Galaxy S22 modelo padrão e hoje vamos ver porque temos a atualização, será que mudou muita coisa, ficou bom, vale a pena você atualizar anteriormente ele estava com a One UI 4.1, Android 12 e agora finalmente depois de um tempão recebeu a versão 5.0 vai estar passando um print aí, uma gravação de tela com todas as novidades, o número da versão e tudo mais tivemos alguns incrementos legais sim, algumas boas novidades que eu vou citar aqui nesse vídeo só que eu já aviso que assim como eu sempre falo, não é uma atualização que vai mudar muita coisa não vai mudar tipo só a vida da água para o vinho, não, é apenas um complemento de algumas coisas né bom, começando com a primeira delas, obviamente é na parte da personalização, novamente mudou os ícones aqui embaixo, eles estão mais claros, se você compara o antes e o depois vai ver que mudou alguma corzinha, antigamente a fonte ali acho que era de outra cor, não me lembro se era branco mas agora está preto, também mudou também a cor dos ícones, eu até deixei aqui ó, nem limpei as notificações tudo ficou mais escuro, antigamente o WhatsApp, o Gmail, esse daqui de passos, era tudo mais clarinho agora ficou mais escuro, beleza né, uma mera observação e também as notificações do WhatsApp voltaram a ser agrupadas né, que só tem uma aqui, ele falou Brasil perdeu só que se alguém ou outra pessoa me mandasse mensagem ia ficar agrupado de novo isso é uma coisa que a Google coloca, tira, tira, põe bem isso né, parece lá no Android 8 que colocou, depois no 9 tirou e assim vai bom, só que uma coisa boa é que agora temos um menu de modos que já mostra aqui, você pode tanto acessar ele por aqui, quanto lá nas configurações quer ver? vamos mostrar aqui pelas configurações, bem aqui no começo ó, modos e rotinas antigamente isso não tinha isso daqui basicamente vai te dar algum direcionamento para cada tipo de atividade você quer dormir? você coloca sono, iniciar, daí ele vai desligar todas as notificações do celular ele vai deixar com aquela tela, com filtro azul e esse tipo de coisa né daí você programa aqui, na verdade eu tô explicando bem por cima tá mas dá pra você regular bastante coisa vamos descartar aqui, daí por exemplo, eu quero relaxar daí a gente coloca também a mesma coisa lá, ele não vai ficar chegando notificações distrações e esse tipo de coisa, ó, trabalho também a mesma coisa ó lá, daí você escolhe aqui, eu acho que não adianta eu mostrar muito isso daqui você vai ter que conferir tudo na prática e ver as configurações que dá pra você fazer de data, hora, quanto que você quer que comece esse modo, quanto que você quer que termina dá pra programar e esse tipo de coisa bom, outra coisa que agora sim está de parabéns meus amigos eu vou fazer um vídeo futuramente também apenas sobre isso, é que agora dá pra desativar a RAM Plus isso mesmo, vemos aqui ó o mal dos celulares desse século né tá complicado achar um celular que a RAM Plus funcione perfeitamente eu até comentei que tava dando umas travadas aí mas sempre tem as exceções, existem aparelhos sim que a RAM Plus ajuda nesse caso aqui do S22 não, ó lá daí você vem aqui, antigamente não tinha essa aba de ativado se você desativar, vai ter que reiniciar o celular só que aí vai desligar por completo bacana outra coisa agora, na parte da bateria bom, eu vou ser bem generoso com vocês que dessa vez eu percebi uma melhorazinha coisa que tava difícil de acontecer hein toda vez falava, ah é uma melhoria imperceptível mas eu notei assim, tipo não sei, chutando bem de longe assim uns 40 minutos, uma hora, talvez a mais de autonomia o que já dá uma grande melhora se for no total do seu dia aí né mas cara, linda continua bem parecido sim, mas existe uma melhorazinha a gente tem que falar né, eu sempre trago a verdade acima de tudo ó, meu uso é mais YouTube, WhatsApp, câmera ele fazia 6 horas e meia de tela no melhor dos casos que é um resultado bem pífio e ridículo há quem defende esse resultado mas poxa, 6 horas e meia pra um celular top de linha esquece meu filho, isso daí é coisa péssima agora ele consegue fazer umas 7 horas e pouco vamos ver se eu consigo achar aqui bom, é que agora ele tá pegando a última carga que eu dei que foi 6 horas e 18 olha lá, tempo de tela desligada 22 horas enfim, mas né eu posso afirmar aí pra vocês que deu uma melhora pequenininha aí sim outras melhorias que ele recebeu né segundo a empresa que agora tá mais otimizado nos aplicativos eu não percebi melhoria de velocidade rapidez, desempenho nenhum a melhoria do desempenho que dá é com a OnePlus desativado aí sim, dá a impressão do celular ficar mais rápido sim agora eu não sei se essa melhoria é impactada diretamente nessa atualização aí ou se é apenas na RAM Plus fica a dúvida quem tiver mais conhecimento comente aí na parte das câmeras também tivemos alguns upgrades, alguns incrementos nada muito revolucionário né o single take foi novamente atualizado aquele modo de tomada única quando você vem aqui ó você pode escolher algumas coisas a mais que antes não tinha agora na parte de filtros aqui a gente consegue baixar novos já tinha essa possibilidade de baixar antigamente mas agora foi elevado ainda mais o que eu acho chato é que não dá pra gravar com filtros em 4K ainda não atualizou esse problema né continua limitado a Full HD uma grande pena ó esses daqui já tinha ó esses daqui eu já baixei anteriormente mas agora vindo aqui você consegue baixar novos olha lá a notificação do Mercado Livre também mudou que antigamente era um amarelo mais claro quem aí lembra e também a câmera está mais otimizada eu vou ter que fazer um teste mais a fundo igual os outubers falam aí que deu um clean mas nela ela tá mais limpa pra você tirar foto gravar vídeos o embelezamento artificial também deu uma mudada inteligência artificial né só que na prática ela é muito parecida continua com os mesmos menus olha lá a mesma coisa aqui o modo profissional também foi acrescentado algumas coisinhas que a gente pode mudar mas assim é pouca coisa tá tirando isso também tivemos outras novidades e melhorias que eu acho que nem vale a pena mencionar porque essas são as principais e mais gritantes se vale a pena ou não atualizar na minha opinião vale eu presenciei poucos bugs e travamentos por enquanto principalmente um deles que vale a pena mencionar quando eu venho aqui ó nas notícias e coloco não tenho interesse em emoticon é agora deu certo mas quando eu colocava isso ele ficava bugando ficava vindo notícia de política que eu ficava colocando toda hora que eu não tenho interesse e daí não saia né mas tirando isso cara eu também atualizei todos os aplicativos aqui ó atualizações recentes talvez seja por isso eu não presenciei nenhum bug no youtube igual tinha antigamente nenhum bug no whatsapp só que isso também não é apenas culpa do android em si mas do software da desenvolvedora né que não consegue fazer uma compatibilidade muito grande mas rapaziada vale a pena sim atualizar sem medo eu tô falando a experiência aqui testando por alguns dias não presenciei nada de ruim então pode ir meu filho se você tiver alguma sugestão também alguma coisa que você quer comentar deixa aí que a gente vai gostar beleza aqui são três vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral então já encosta forte abraço de sempre valeu e fui fui